Olá olá olá, aqui estou falando que é Rapano e meu nome, meu comecei mais um vídeo aqui na minha ideia de final que deu né mano, no meu avulador E hoje eu estou aqui com o Carlinhos, ele está no meu avulador também, o Carlinhos Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para fazer todas as indicações e bora lá Carlinhos, qual o final que tu quer? Pode ser o que a gente está comendo antes Aham, tá Bora Entrei 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 Emma Que desafio Entra Emma Tá, agora ela entra Tá, a gente vai ter que achar o girador hein Vocês só ligaram, tá Ah, mas não estou ligando, não está Aí ligou Com certeza, se estava na última vez lá na cozinha, o negócio do girador, deve estar aqui no banheiro Não está aqui Não está aqui, carlinhos, infelizmente, não está aqui Achou? Vai girando meu, vai rápido Ai que bicho, está atrás de mim e... Estrela Atribute Atribua Estrela 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 Comer Aaaaaaaaaaaaaaah Ah.. não pararam Vamos ver Apoio que isso acaba, ele, tá aqui Tá lá, mano Viu, oi, oi, ele tá vindo, tá vindo Aaaaaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaaaaah Mano, eu quero muito ver como é que ficou esse resultado Apoio, oi, 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 oi... Eu descaro com o Bonnie, não Mano, o negócio tava aqui no salão principal E tava atrás da mesa Eu vou ligar o jurador Ligar o jurador Não, já peguei Olha, esse aplicador é tão lindo, mas tão lindo 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 telas e não tem teclado e nem mouse Tem um telefone aqui e um ventilador É, isso vai provar ela com o ventilador Se bem, gente, quando acaba energia, será que esse ventilador fica ligado ainda? 10, 8, 12, 3, 3, 0, 8, 1, 12, 3, 1, 12, 13. Aquele que foi? Ah o burro não jantarinho! Olha o burro não jantarinho O burro não jantar você, Xataraba Cara! Ele tá gastando dinheiro em dinheiro! o que? Não é gay mano, é a forma coisa, tu é gay O PANSÁRIO, O PANSÁRIO O PANSÁRIO TOU FECHO, FEMOS ACGUENTO NNÉTAU Quando ele vier para um lado ele sai Ele cai, agora cai, ela cai pra frente Abre a porta aqui e sentou Espera, essa é a nossa tática, mano. Essa é a nossa tática, simplesmente. Essa é a nossa tática. E quando eu vou pra lá, eu vou colher pra cá. Lá eu vou acertar a minha mão. Nossa, não me abenovem! E a gente estamos mais seguros, porque tipo... Ela sai pra pular. Não pega se não tem um jeito. Tá, 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 tá. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Nossa, tá me dando medo agora, mãe. Depois tá me deixando. Não dá, pula. Pula, pula, pula. E aí, 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 aí? Sai, sai, sai! O coração tá na frente! Morre, tamar, morre, morre. Ah, é? Ah, é? O DJPK4 é o brabo da puta Bom, antes do vídeo finalizar por completo Eu só vim falar uma coisa Então, pra aqueles que quiserem saber O motivo por que eu estou no mobilador Eu vou deixar um vídeo da unboxing do meu mobilador Na descrição do vídeo pra quem quiser ver E tá bem legal Eu recomendo demais pra ver esse vídeo Então é isso E falou!